Eu tenho um amigo, ele mora aqui, no bairro mesmo, duas ruas daqui, e nós somos dessa época, consumidores da sua revista. Nos encontramos em um evento aqui da região mesmo, por conta de assuntos relacionados e gostos também, e hoje ele é um desenhista, ele se desenvolveu, se descobriu como desenhista, começou pelo mangá, e hoje ele desenha para um estúdio americano, criadores de jogos, e dessa época... E eu tenho certeza que ele nunca precisou viajar para os Estados Unidos para fazer isso, né? Não, em casa. Abençoada seja a internet. É isso, cara. Por exemplo, se eu quiser mudar, vamos supor, para a Holanda, eu posso de lá mandar a minha anime X digital para cá. Os meus assinantes, eles nem vão perceber que eu estou morando na Holanda. A internet tornou o mundo desse tamanho. Muito pequeno. Sim, eu tenho um amigo meu, que está no Japão, ele está me mandando agora, periodicamente, alguns itens que a gente comprou lá, que eu estou tentando abrir uma lojinha aqui, né? Legal. Então ele está mandando os itenzinhos, vai chegar uma pistolinha Avilion já já. Vou botar ela em leilão, inclusive. Aí, pessoal, já despreparei, hein? Vai ter um leilãozinho de uma pistola Avilion já já. Nossa. Então, e junto comprei figuras de Eva, essas coisas. Aham. E como é que foi? Eu entrei nos sites do Japão e mandei para ele o único que eu quero isso, isso, isso. Ele foi lá, comprou pelo celular dele e chegou na casa dele. E eu mandei o dinheiro pelo WISE para ele. Nossa. WISE é aquele sistema de transferência. De transferência, né? Internacional. Sim. Tem uma taxinha bem legal. Aí eu usei o WISE e mandei o dinheiro para ele. Bom, você falou em link. Link. E falando em link, o pessoal que está nos assistindo, eu vou deixar você falar, Peixoto. Fica à vontade. Você permite? É, claro. É, claro. Não, gente. Está na tela aí? Gente, é que é o seguinte, eu faço uma revista digital atualmente, que é a Nimex, que ainda eu vou chegar na Nimex de papel aqui na história. Ah, com certeza. Mas eu estou fazendo ela agora em digital. Legal. Eu entreguei ontem a edição 137 dela. Nossa. Porque ela é semanal. Ela é semanal, né? Ela tem 30 páginas e é semanal. E eu mandei um presentinho, que é esse códigozinho QR aqui que vocês estão vendo. Eu estou tentando apontar o dele, eu não estou tendo muito sentido. Esse aqui que eu estou tentando fingir, que eu estou apontando com o dedo aqui, né? Aham. É, esse QR Code, se você baixar aí com o teu celular, você vai ter 5 edições da Nimex digital de graça. É uma cortesia. Pô! É uma cortesia para todo mundo que está assistindo aí, viu? Baita cortesia, hein? E lá tem um link explicando como você pode assinar ela, porque a assinatura é só 10 reais por mês. Você vai pelo Catarse. Olha só que legal. Então você é Catarse, você entra no site Catarse, né? Uhum. E vai lá e escreve anime espaço ex e você já vai achar a minha revista. E é 10 por mês e toda semana eu estou mandando uma edição nova. Pô, 10 por mês não dá nem um pãozinho, pessoal. 10 por mês, dois ônibus, dois ônibus, né? 10 por mês e você recebe quatro revistas por mês e se o mês tiver cinco semanas, sorte sua. Azar meu, mas eu trabalho mais. Pô, 10 por mês dá o quê? 30 centavos por... 30 centavos por dia? É isso? É isso. É isso. Pelo amor de Deus, gente. Então assina aí, aqui, ó. Aqui. Aqui. É. Certo? É só entrar aí que já tem... Se você baixar isso daí, vai baixar as cinco edições e um textinho dizendo como assinar a revista. É só entrar no endereço que tá lá, no Catarse. Sim. Anime Ex. E é... Aceita cartão, aceita boleto. E você pagando 10 por mês. E outra, quem assina tem acesso a umas 50 edições antigas ainda. Olha só que legal. Tá. Se o seu celular não tem como acessar, ler o QR Code, na descrição do vídeo tem o link da Catarse. É... Catarse Anime Ex, tá? Clica lá e já assina, porque vale muito a pena, pessoal. Pra quem é fã, né? Quem gosta, eu... Eu sou suspeito a falar. Muito suspeito, porque eu tenho umas caixas em casa que ainda não abri, mas tem coisa bacana e tem coisa dessa época aqui. Então vai lá. Certo? E tem... Eu vi que tem... Que você tá... Você... Você pegou assuntos atuais. Sim. Você tá trabalhando assiduamente na Anime Ex, né? É o seguinte, o que eu fazia na Japão Furio, o que eu fazia na Animax, eu estou fazendo atualmente. Só que com os animes atuais. Atuais. Por exemplo, assim, qualquer... No Japão... Sim. Vamos explicar uma coisinha rápida do Japão. Eles lançam animes por temporada de estação. Então você tem a temporada de primavera, verão, outono e inverno. Não sabia disso. Cada uma dura 90 dias, né? Então vamos lá. O inverno é de janeiro a março. Sim. Primavera é de abril a junho. Verão, que é esse que nós estamos quase entrando, vai ser de julho até outubro e o resto é outono, né? Porque é a estação do hemisfério norte. Norte. Não é a nossa. Norte do sul, sim. Então o que acontece? No começo de cada mês desses, né? De janeiro, de abril, de julho e de outubro, eles lançam uns 50 séries novas de TV. Nossa, descarrega tudo. Descarrega assim. Estreia tudo de uma vez na mesma semana. Nossa. E você que te vire pra assistir. Entendeu? Então, tipo assim, cada temporada de animes, eles têm em média de 30 a 50 lançamentos novos, sem contar o que continua das temporadas anteriores. Então, no Japão, você tem desenho pra assistir o dia todo, se quiser, sem repetir. Porque o que a gente tem aqui no Brasil é uma fração. Do que é lá. Do que é lá. Na internet, graça, por exemplo, se você assinar o Crunchyroll, você vai ter acesso a quase 70% do que é feito no Japão. Já ajuda. Onde está os outros 30%? Está na Amazon Prime, na Netflix, né? Deixa eu ver. Amazon Prime, Netflix, Crunchyroll. Tem mais algum que eu estou esquecendo? Tem. Tem mais algum que eu estou esquecendo? Não, não, vi que eu estou falando dos que tem no Brasil. Não. No Brasil. No Brasil. Acho que são esses. É. Tem um nos Estados Unidos que é muito bom, que eu altamente recomendo, é o Retro Crush. Retro Crush. Ou seja, só desenho retro. Lá, coisa nova é anime dos anos 90. É dos anos 90 pra trás. Oxi, como assim? Só tem anime velho nesse sistema de assinatura. É Retro Crush. Só anime velho. Caramba. Com o mínimo 20 anos. É, só instalar VPN e entrar lá, porra. É Retro Crush. É Retro, né? Aham. Crush. Lembra aquele refrigerante? Crush. Retro Crush. Você procura? É só desenho velho. Desenho velho. Mais velho que eu. Fala, pessoal. Que bom que você assistiu esse corte. Mas não esqueça. Aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.